Você tem 4 por 10? Segura aqui, vai pro garoto aqui. Um só é 5 e 4 por 10. Obrigado, Vinci. Tá de junto, você vai vendo e precisa pra rico. Um só por 5 reais. Se você tiver 10, você vai levar 4. Eu não vou vender na unidade hoje, só no atacado. 11 horas 38 minutos. 4 por 10.